O que eu quero dizer é que nós temos muitos problemas no Brasil e nós temos muitos problemas em Minas Gerais. E nós temos um presidente da República que foi legitimamente eleito pelo povo com 60 milhões de votos. Quem não votou no presidente Lula deve aceitar o resultado das urnas. E ao aceitar o resultado das urnas, essa é uma afirmação, uma expressão muito importante da democracia, esse é o caminho de nós termos a solução dos nossos problemas. E o que eu quero dizer, por fim, é que o meu papel como cidadão mineiro, como senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, a minha obrigação e o meu dever cívico é de ajudar o presidente Lula a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas e a solução aos problemas do Brasil. Eu assim farei e quero contar muito com o apoio de todos vocês, independente de apelos eleitorais, nós temos um trabalho político para agora, de defender o Estado de Minas Gerais, de entregar soluções efetivas e eu não tenho dúvida do compromisso desse governo, do nosso compromisso, estarmos juntos nesse propósito. Muito obrigado a todos vocês, saúde e paz e sejam todos muito felizes nos propósitos de cada um. Muito obrigado.